Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passo Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi um dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que se sangue amado Então, Senhor Silvagem 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 foi prometido, ninguém prometeu, nem foi tempo perdido, somos tão jovens, tão jovens, tão jovens, beijar o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega da cor dos seus olhos, castanho, então me abraça forte, e me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas, agora, o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido, ninguém prometeu, nem foi tempo perdido, somos tão jovens, tão jovens, tão jovens.